Conheci um cara essa semana que ele tá bafando comigo e me falou que ele casou na segunda vez em separação total de bens, porque ele tá na guerra judicial com a primeira esposa, aí ele não pode ter nada no nome dele, e ele tá devendo, tipo, ele perdeu toda a grana do apartamento, ele tinha um apartamento bom, ficou toda pra mulher, tá devendo não sei quantos mil de pensão, tipo, ele tá desde 2020 pagando abaixo do valor porque ele não tava conseguindo pagar o aluno na totalidade desde a pandemia, e é isso, e a mulher não tá nem aí. E assim. Não, quer ver eles presos, a mulher quer ver o homem preso. Ele não consegue dar um padrão de vida que ele gostaria pra nova esposa. Sim. Eles não tem filhos com essa nova esposa, mas ele não consegue fazer isso financeiramente por causa da antiga. Mas em parte isso é culpa desse homem. É culpa dele. Porque lá atrás falou, eu só quero ter paz, ela fica com tudo, eu só quero ter paz. Isso, esse é o ponto. Mas não vai ter paz, porque se você der mil, ela quer dois mil. O cara não quer dor de cabeça, então ele fala, ah, eu não vou discutir, vai, fica pra você e tal. Só que essa paz não vem, essa paz não vem, porque ele abre mão da casa e do carro, pensando, eu vou abrir mão da casa e do carro, porém eu vou pagar um valor de pensão mais baixo. Só que o que que acontece? Ela fica com a casa, coloca o macho dentro da casa que era dele, entendeu? E ainda vai pedir 30% do salário dele, mais décimo terceiro, mais férias, mais... Tem juiz que dá ainda por cima. Então, se não tem um advogado bom, ele vai se lascar três vezes. Uma, porque abriu mão. Duas, porque vai ter que pagar a pensão alta. E três, porque vai pagar mais do que deveria por lei, porque não contratou um advogado que deveria. Porque ainda tem isso também. Às vezes a pessoa quer economizar com médico e advogado, não economiza, cara. Não economiza. O cara também vai se extrapolar, pô. Mas é melhor você fazer uma dívida de 10 mil e ficar livre de ter que pagar 100. Só que quando você tá no calor da emoção, você não... Já vem na partida. Não pensa isso. E eu falo todos os dias no meu vídeo. A paz que vocês querem, vocês não vão ter. Não vai sair de graça. Não se iluda achando que você vai deixar as coisas com ela e você vai ter paz, não. Amanhã você vai ver outro homem morando na sua casa e não vai bater legal. Não adianta falar que, ah, não ligo. Liga sim. Isso aconteceu com meu amigo. Liga sim. O homem fica meio preso ao passado, de tipo, ah, mas eu gosto dela e tal. De repente ele até consegue voltar, né? Com a mulher. Ele fica sonhando com isso, né? Não só com a mulher. Eu acho que o homem, ele faz de tudo pra manter a família. Ele faz de tudo pra manter a família em si. E quem ama mais, então, na sua visão? O amor do homem... Não vou dizer quem ama mais, quem ama menos. Todos os seres humanos amam. E existem amores diferentes. Tá. Né? Mas eu acho que o amor do homem é mais genuíno. E menos condicionado. O amor da mulher é mais oportunista. Ela ama porque ela tem algo. Pra ganhar. Entendeu? O homem não. O homem ama porque ele ama. E os homens não são amados de forma incondicional. Eu acho que ninguém é amado de forma incondicional. Os homens sustentam muito mais um casamento, uma família, do que as mulheres. É isso que você tá querendo concluir, então. Já que ele luta mais e ele... Ele tem um amor mais incondicional. A mulher, ela... Na primeira bambeada, ele de repente já tá... Tuxando. Não, eu acho que as mulheres demoram também pra pular do barco. Os dois demoram. É porque hoje em dia, as mulheres, elas tomam mais a iniciativa. Mas quando a mulher fala, chega, eu não quero mais, já foi muito tempo. Ela já conversou, ela já deu sinal, ela já traiu, ela já ligou o dane-se. Aí ela decide, ela vai em frente. O homem normalmente não é assim. O homem normalmente ele vai empurrando com a barriga. Exatamente. Entendeu? Ele vai suger embaixo do tapete, finge que não tá vendo. Não, isso aqui vai passar, só foi momentâneo. Aí passa mais um dia, mais uma semana, enfia mais sugerinho embaixo do tapete. Foi o que aconteceu com o Alexandre, né? Ele vai enfiando, vai enfiando. É aquela história, ele... Uma hora eu vou resolver, uma hora isso aqui vai passar. Sai do quarto, fica um ano sem sexo. Ela começa a andar sozinha, não dá satisfação. Sai final de semana, viaja, passa dias fora. Dispensa segurança pra não ser vista por ninguém. Anda sozinha. O relato dele, né? O relato dele. Pra deixar claro depois de eu falar com a gente que tá falando isso. O relato dele, é. Tá no relato, tá? Sim. A internet aí, pô. Sim. Ela começa a ter dois celulares. E aí, depois disso, ele vai pensar, caraca, eu fui traído. É. Foi isso que ele falou. Depois de tudo isso, ele... Porra, caramba. É. Inclusive, eu tenho alguns clientes que eu atendo que eles, assim, falam comigo. Ah, porque ela... Essa jornada toda que você fez aí, por exemplo, ah, começa aí maquiada, de cabelo solto pra academia, começa a sair de forma diferente, se vestir de forma diferente pra sair com as amigas e com ele. Com ele é uma roupa, com as amigas é outra. É o que eu chamo dos petelecos. Isso eu já falei. Ela vai dando sinais, né? Ela vai dando sinais. Você não consegue botar o dedo ali, mas você fala, uma coisa tá diferente. Aí, chega um momento que o cara, por exemplo, né? Vamos botar um exemplo aqui. Pela localização do celular, ele viu onde a mulher tava, né? Na casa da avó. Aí, ela fala que vai dormir no final de semana. É, e não tava na casa da avó. Vamos colocar aqui. Aí, o cara vira pra mim e fala, não, mas eu quero colocar uma câmera porque eu quero ver. Eu quero saber quem é. E aí, eu falo, mas o que que isso vai mudar, cara? Você já foi traído. O que que isso vai mudar? Mas eu quero ver quem é. Às vezes, o cara não acredita, né? Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Pra você ir atrás do outro cara? Pra você bater? Cara, você já foi traído. Esquece. Eu acho que isso aí é a questão do só acredito vendo. Eu acho que é isso. Só acredito vendo, mas beleza. Eu penso assim, se você já não tem mais confiança. Você já tá vivendo nessa paranoia. Você quer ainda levar isso à frente? O mal das pessoas é que não basta, não. Eles querem a humilhação. Entendeu? Você já sabe que não tá legal. E você quer continuar no negócio, aí vai terminar da pior forma. Poderia terminar amigavelmente. Vai virar inimigo. Vai terminar com maria da penha, com agressão. Vai terminar da pior forma. Eu falo, se você já tá inseguro, se você já não confia, se você parou aqui na minha mesa pra me contar o que você tá me contando, você acha mesmo que vale a pena você continuar? Então você vai, fecha os olhos, finge que não viu nada e segue. Não conta pra ninguém. Não conta pros seus amigos, não conta pra mãe. Não conta pra ninguém também, porque vai ficar todo mundo com raiva da mulher e você com a mulher. Conta só pra mim. Paga outra consulta e conta pra mim. J'wantará. J'wantará. J'wantará.